presta muita atenção sobre ele não se luta com coisas que você quer ver aqui é uma sobrinha estamos aqui como está conforme falei Eu disse ele já. Ah, ok. Ah, é ele? É ele, sim. Esse é meu sobrinho, conforme eu te falei. Ele ia ficar chulo, mas agora já parou. Porque eu acho que ia jogar para ficar chulo agora as coisas. E elas estavam puxadas. Então é para ele, voltou. É para ficar em casa agora, não é fácil. Já sabe, a escola abandonou cedo. Já está aqui já, chutar lado. Já com vacilado conforme está já vendo. Agora passou, voltou para ficar chulo os 10. Já está há dois anos. Voltou com vacilado só. Estou feio? Estou feio? Estou feio? Estou feio? Estou feio? Estou feio? Compramos a 500. É um negócio que ele trouxe para ficar de solos. Então, deixamos aqui. Esse é o sobrinho, por favor. Qualquer coisa, ele chama, não tenha medo, ele chama atenção. Mas também já falei com ele, qualquer coisa. Isso me ligado. Também, minha não é naquenga, senhora. Minha não é naquenga, nem com o jopa. Minha não é na estressa, nem com o jopa. É da confiança. Ah, é meu sobrinho direto mesmo. Qual que chama mesmo? É Titus. 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 Ah, é Titus. Ah, é Titus. Ah, é Titus. Tito é só chamar. Qualquer coisa, ele manda na barropa. Ele vai obedecer. Verdade. Então, rapaz. Sobrinho, eu já vou. Ah, ok. Estou bem cansada. Até estou com a vontade de provar. Ah, alface, né? Vou aproveitar. Ah, epa, não vou mais tomar o seu tempo. Está aqui o rapaz. Qualquer coisa? Vamos falar, sobrinho. Ah, é só preparar para a gente comer um pouco depois. Já rilha. Já há tempo aqui. Já estamos apertando mesmo. Ah, não tem problema, não tem problema. Ok. Tem problema. 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 Ah, ok. Tem problema. Tem problema. Alô, Mano. Como está? Estou bem, graças a Deus. Mano, eu sou a ligada para te dizer que pode deixar não arranjar mais meninais. Conseguiu um rapaz. Dizem que trabalha bem, bem mesmo. Vou pedir que ele traga outro primo que diz que está lá nas províncias que também quer trabalhar. Ah, valoriza. Bem, bem mesmo. Ê. Tio, quando a gente está aqui, não valoriza. Está bom, ponte. Ah, eu prefiro ficar com rapazes mesmo. Ah, menina. Ah, chega. Estou cansada de menina. Ei. Ah. Hum. Não, não, não. Não, não, não. Tem que voltar a lavar bem. Tem que ir esfregar bem. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu sou um minuto só, já está limpo. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esfregar bem. Tem bichinho salado, não sabes? Ah. Tem bichinho que tem que ir esfregar bem mesmo. Ah. Vai lavar bem se ela faça isso. Esfregar bem. Ah. Não está limpo nada. Eu não gosto de pessoas que não têm higiene. Não estou indo tirar de fundo. Não estou indo tirar de fundo. Não estou indo tirar ela assim, não é assim. Ou então está aí... Legal! Legal. 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 Hoje é outro dia. Hoje é outro dia. Devemos fazer nada. É o limão para aqui. Não! Você é o que? É homem! É homem! É homem! É homem! É homem que faz uma barra. 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 Meu Deus! Você veio trabalhar mesmo. Fazer nada fácil. Fazer nada fácil mesmo. O chelá humo mesmo. Não, não. Deixa. Deixa. Acabou, mãe. Eu tenho que fazer nada fácil. Imagina se eu tivesse mandado para fazer. É homem que faz uma barra. Eu tenho 10 minutos. Você foi uma barra de salada? Ei! 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 Não, não, não. 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 eu trabalho aqui ok já eu vou achar que eu vou achar mal já vou achar isso não vou achar isso não vou achar isso se você achar a salada eu vou achar que a senhora me dê dinheiro para as coisas aqui você lavou salada ou você estrago minha facada já vai te chamar também ok não vou achar isso eu vou achar isso não vou achar isso eu não vou achar nada eu eu já indimidizamos o senhor eu não sou eu não disse porque o mundo Eu não tenho direito de indemnizacion Então eu tenho que ter indemnizacion dessas coisas Começaste a trabalhar quando? Hoje Agora? Hoje Você entra hoje, ainda por cima estraga as coisas Você quer indemnização, o que é indemnização? Vai para a tua casa É pá, só deixe-me engatizar Seu tio, não me revela Imagina a indemnizacion dessas coisas É pequeno que eu fiz Só eu ir e não ter problema com o senhor Seu tio não me revelou essa parte? De o que? Que você é assim Chegou e quer dizer que você não pode É urgente a tua senhora aproximar aqui É É É agora, agora Agora Que? É dinheiro de quem? É dinheiro de quem? Sim, não jope Explica o dinheiro de quem? O meu jope ali? O meu jope ali? Sim senhor Não jope aí 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 Como? 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 Esse parte que eu trabalho Dá esse meu parte pequeno aí Não vou te pagar nada Espera só te ir chegar Você pode pagar nada Eu não tenho dinheiro de quem? É Eu não tenho dinheiro de quem? Eu não tenho dinheiro de quem? Senhor, tira a faga para mim, eu vou te explicar. Mas, tira, dá a faga, não faz isso. Seu sobrinho tem mau comportamento, vê o que fez com a gente faz. Não te pedi para a lavagem, faça para... É falência, se você tem mau comportamento, se você perdeu o comportamento, se você perdeu a minha vida, se você perdeu a minha vida. A senhora não é a bunda, mas a gente 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 não é a bunda, mas Jcık, Mas aí เทico umaочка... aluminizou a organização uma vez na minha parte, mas o que quer dizer? Quem eu era CK, quem era o independentismo? É minha parte, eu pesco-se do grupo na minha vida. Mas isso não tem shoulder. tem quem é esto que está aqui, eu ouvi! Mooninha achamante! O que é isso? O que é isso? é um problema a minha e u u a minha ai isso ai ai Tchau, tchau.